E aí Não tá vindo, tá vindo, falei pra você ser deitado, filho da puta Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos fazer um top speed com a MT09 Só que a gente vai ver o que ela dá de painel Como se fosse um painel de uma CG, então a titã Vem pro vídeo que vocês vão entender Nego Bala tá aqui colocando o painel 2022 É aquele painel, rapaziada Que a gente grava o top speed das motinhas A gente vai fazer o mesmo teste Só com a motona, né mano? MT-09 aí Moto tem relação Tem escape Certo? E tem um remapzinho de leve Então a moto é praticamente o original Tem alguns detalhezinhos Então o Nego Bala vai colocar o GPS aí, neguinho Nossa, ficou topa, né Nego Bala? Vamos ver se vai marcar Ajustei mais ou menos aí É, Nego Bala vai com a GoPro agora E é com você, neguinho Seja o que Deus quiser Vão chutar no bolão ou não vão, Henrique? Hã? Chutar no bolão, a velocidade que vai dar Rapaz! Hã? Ninguém sabe Rapaziada, lembrando que esse daqui É um GPS que simula painel de titã É A gente vai fazer o teste O que a moto vai conseguir dar? O que fala isso, Clebão? A sua Eu tinha falado que dava 299 Ou seja, fechava o painel Mas eu acho que eu tô repensando aqui No que eu já vi ela andar Eu acredito que vai dar 2,96 2,96 o C, neguinho Eu vou chutar uns 287 287, o C não Não, 286 também 286 E o C, mano? Tá mais baixo, 282 Eu vou chutar 292 Então beleza É, tá dentro É, é isso aí, rapaziada Então, o Nego Bala vai pegar aí uma descida Porque lembra mais uma vez Top Speed é na onde que faz? Na baixada Não é na subida, né? Não é teste de força, é teste de velocidade É isso aí, rapaziada Então, vou dar a GoPro pro Nego Bala ali E ele vai comandar o vídeo daqui pra frente Fechou? Rapaziada, vamos fazer o Top Speed agora da MT-09 Tchau, Ricão Vai, 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 vai Que eu vou passar vocês voando Ligada Vamos desligar o controle de tração aqui Diz que desligou Bom, painel agora é 2022 Vamos ver o que que vai dar Pista tá livre Vamos ver aqui Partiu Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Vamos embora, galera Rapaz do céu É muita velocidade Praticamente Só agachado Mano Que bagulho louco Vamos ver se tá gravando ainda Tá piscando, tá gravando Galera, 288 por hora Não tem muita baixada Como vocês podem ver A primeira baixada Deu 287 A segunda baixada 288 Galera É muito vento Mas muito vento mesmo Isso é louco Ave Maria Nego Bala Tá vindo ali, rapaz No top speed Com MT-09 Será que vai vir Mais 280 por hora Aquele GPS Assim, de painel de titã Eu acho que vai vir E ainda por cima Ele vai tá Pranchado Ele é filho da puta Superman, mano Eu não duvido nada Viu Você vai ver Superman Você vai ver Esse cara é filho da puta, né, mano Fica vendo Fica vendo Eu não duvido nada não, rapaziada Pode ver aqui, ó Não é muita baixada Mas tem um pouquinho de baixada Tá vendo ali a rodovia? Ali, ó Rapaziada, Nego Bala Tá vindo, mano Olha lá, olha lá O bagulho vindo, doido, ó Eita, gota serena Não tá vindo, tá vindo Falei pra você Deitado Filha da puta Filha da puta Deitado no bagulho, mano Mano, o bagulho tremeu Tem a alma aqui, doido Bem que você falou, mano Deitado Que cara, mano Superman da 09, rapaziada Vamos esperar Voltar aqui Pra ver quanto que a moto deu Vamos ver, vai, vai Vai, dá, bom Eu queria montar Conversando ali Aproximar esse neguinho Filha da puta Ele vai passar deitado É, foi dito e feito Foi dito e feito E aí, neguinho, deu bom? Deu O que você acha? Deu o quê? Deu um 290 por hora Tá bom Rapaz Mostra aí, mostra aí 292 por hora 292 por hora, mano Rapaz Eu acertei Eu falei, 282 Ah, moleque Ganhei o bolão Então eu vou ter que pagar Coca pra todo mundo Vai, tem que pagar Aqui na Autogiro Negócio diferente Aqui quem ganha Aposta Pega, paga tudo Né, Léo? Você ganhou, pega Da próxima vez aí Você não pagou Então Você vai pagar hoje Fechou? Então é isso aí, rapaziada E aí, neguinho Deu certo? Gravou na GoPro? Tá no filhazinho? Qual que é a fita? Teve dois top speed, né? Você fez um ano Um ano e um ano Um ano Um ano e um voltando Fiz um ano Depois fiz dois anos Ó Eu fiz um vindo Pra cá Certo Né, vai estar na GoPro E esse aqui não vai estar na GoPro Por quê? Acabou a bateria Acabou a bateria da GoPro E não filmou, galera Então aqui só está o Valor total aqui, ó 292 por hora Certo Fechou, tá bom Tá bom É isso aí Quem tiver uma MT-09 Tenta fazer o mesmo teste É, galera Pronto Só pegar Ó, ele lembrando Olha o tamanho do pneu aqui A moto foi de 190, mano E outro pra falar Que essa corrente não está lubrificada, mano Não, não está mesmo Tá seca, mano Tá seca, tá seca, mano Tá seca, tá seca Tá seca Então, rapaziada A gente trouxe esse vídeo Só pra ver o que a moto daria De um painel de titã Igual a gente gravou Os últimos vídeos aí Das motinhas O 190 e o 67 A gente quis trazer Pra ver o que daria aqui A gente já sabe E dar quase 300 Se voltar o pneu Colocar o pneu dela mesmo Que é um 180 Na verdade Colocar o pneu que eu andava 160 Dá uma lubrificadinha na corrente aqui Já dá uns 300 por hora Vamos fazer outro vídeo? Vamos Depois? Trocar o pneu Acho que dá 300 por hora, mano Ficar a corrente Acho que só, mano Tentar dar uma catracada na frente Baixar a frente dela Porque ela é muito alta, mano Só Eu acho que pode dar uns 300 por hora, mano Essa moto Nossa, MT-09 e 300 por hora Vai ser a única Você tá doido É, né, mano Então é isso aí, rapaziada Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau